Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato E pra quem não tá ligado, nesse exato dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu o primeiro episódio de Ultimato no canal Gente, tô desde de manhã tremendo, tremendo, deu muito bom, eu tô muito feliz, é surreal Nesse momento eu tô gravando em live até, tanto que vocês vão ver aqui embaixo, tem o nome do último sub, que é a última pessoa que deu um apoio na live Então como eu tô em live, sempre vai ter esses bagulho, beleza? Enfim, mano, foi surreal o vídeo tendo muito bem, eu tô muito feliz, muito obrigado do fundo do coração, não sei nem como reagir, de verdade Enfim, acho que a única coisa que eu posso fazer é tentar mandar muito vídeo pra vocês, mano Enfim, ó, quando alguém virar essa live também vai aparecer nos comentários ali do lado, como apareceu agora do Padboy, mano, que escreveu por 3 meses, muito obrigado E é isso, mano, deixa o like no vídeo aí, pra ter dois vídeos ainda hoje, deixa o likezão bonitão pra me apoiar Eu não sei quantos likes a gente vai pegar na série, então eu vou chutar um número e se pegar, eu falo, ó, vou meter o louco 50 mil likes, 3 vídeos num dia, joguei no ar, joguei no ar, joguei no ar Se pegar, pegou, se não pegar, não pegou, mas joguei no ar, tá no ar E olha lá, o Pedro morreu, deixa eu mandar um F E bom, pra quem não viu o último episódio, não tá ligado, mas nós fizemos uma máquina de comida automática Na real, uma máquina de pesca, ela pesca os peixinhos pra nós, peixinho bolado e manda pra cá É mesmo que isso aqui, mas agora acho que ela não tá pegando porque acabou a energia se olhar aqui, ó Ó, tá sem energia, então a gente deve ter parado de pegar, a gente vai ter que arrumar mais minério hoje É, ela realmente parou aqui, ó Enfim, a gente pegou bastante coisa até, ó, deixa eu mostrar pra vocês Bastante, né E ó, eu tava olhando aqui e essa vara de pesca tem 10 mil de MC Esse arco tem 2 mil, esse arco tem 4 mil e essa vara também tem 10 mil de MC Gente, é muito MC, tamo feito, tamo feito Agora é o seguinte, é, eu posso transformar tudo isso aqui em MC numa boa, vai ser normal, vai ser fácil Porém, eu ainda tenho um problema muito grande que é falta de minério Como vocês podem ver, toda hora eu tô querendo fazer alguma coisa que eu preciso de energia Mas, tipo, eu não tenho energia E isso tá começando a me atrapalhar de verdade Então, eu acho que nos próximos episódios eu vou começar a ir atrás de uma geração de energia Quem sabe ainda no segundo vídeo de hoje, eu acho que é uma boa Ah, aliás, a gente conseguiu a cabeça do gringo Eu tava falando com ele lá, daí eu mamuguei na cabeça dele Deixa eu pôr, pôr aqui, ó Daí quando a gente for conseguindo, pessoal, a gente vai colocando aqui Ah, e a mozão também botou um gorrinho de Natal aqui na minha skin de lajota aranha também Ficou bem legal, né, ó Sinal da paz, sinal da paz Ah, verdade Uma coisa muito legal que aconteceu no último vídeo pra esse É que como a gente encontrou o gringo Eu conversei com ele e com o JV E o gringo me deu um item legal Ele me deu bola de slime E com isso, agora nós podemos fazer a nossa Divided Rod Vanilla Assim Ha! Então, a gente finalmente pode minerar Obrigado, gringo Passa lá no canal dele que tá aqui na descrição e manda um obrigado pra agradecer ele E olha, gente, só de colocar aqui em casa Já tá mostrando carvão e ferro aqui Caraca, mas não vou minerar em casa não, né Aliás, eu acho que eu nem falei ainda, mas no vídeo de hoje Nós vamos fazer a mochila do infinito Eu tava decidindo o que eu ia fazer nesse vídeo E o pessoal achou que ia ser uma ideia bem legal E a mochila do infinito é o seguinte É como se fosse um ender chest Porém, sei lá, bem maior E dá pra fazer várias É um bagulho roubado Pra quem não conhece, é a Alchemical Bag do Project E Bom, cada uma delas tem uma medinha tipo de mais ou menos 10 mil MC É um bagulho que não é tão difícil de fazer E você pode fazer ou a Alchemical Bag simples e ir colorindo ela com corante Ou você pode só fazer direto com as lãs Bom, o meu plano é fazer uma Alchemical Bag branca ou da lã que eu tiver E depois com o sistema do MC eu ir tentando ir atrás de todos os corantes Pra fazer pelo menos umas 4 diferentes E tipo, você pode tá estranhando Nossa, uma mochila? Ela é a mochila do infinito? É, o bagulho é bom Beleza Levando em conta tudo que a gente viu aqui agora pra fazer os itens Uma coisa que nós vamos ter que fazer é um diamante pra fazer o High Covalent Dust A gente tem um diamante apenas E nós temos que fazer um Alchemical Chest Que usa um diamante Levando em conta que a gente vai fazer mais ou menos umas 4 mochilas A gente precisa de 4 diamantes Já é um problema Então é 4, é 4 diamantes Mais 3 da picareta E também mais uns 7 Só pra fazer os MC que a gente vai precisar Então a gente vai ter que dar uma minerada Mas antes, eu quero dar uma olhada aqui perto Pra ver se eu acho uma ovelha pra pegar a lã dela Na real, deixa eu ver se eu tenho ferro Até pra não ter que matar ela E ó, eu não sei se eu já mostrei Mas a gente recebeu um presente do Gui, ó É uma mochilinha aqui, ó Do Travelers Backpack É bem legal, ó Vou colocar aqui pra vocês verem, ó É uma mochilinha Mas ela é bem pequenininha, né? Abri a mochilinha aqui Mas ó, ela é boa É bem boa Eu gosto muito dela Só que esse paizinho dela é pequeno Então, tipo, a gente vai usar ela hoje Mas eu quero fazer outra que é maior Vocês vai ver Mas daqui é boa Não vou mentir que ela vai ajudar muito no vídeo de hoje Então, ó, gente Já também passa lá no vídeo do Gui Agradece O Gui é legal Eu gosto muito Eita, a Malena morreu Gente, a Malena morreu ali, ó Tadinha Mandei o F aqui pra ela Coitadinha Morreu na lava Gente, eu tô aqui andando pelo mapa Procurando uma ovelha Então, vamos dar uma olhada, né? Eita, eu errei já Tem que acertar o pulo nela antes, né? Calma aí, né? Tá Por favor, não seja árvore que explode Sai, sai, sai Ah, não explodiu Ó, toda vez que abre ele faz barulho Mas não explode, não Tá, a gente conseguiu um banana pet Olha o teu retriever Ah, ele é tipo um bumerangue Só que tá meio lagadinho, né? Deve não dar muito bem, não Tá, gente, eu tô explorando Minha casa já tá 2500 blocos daqui Eu tô pertinho da casa do gringo E eu entrei numa jungle Tô procurando ovelha até agora E, bom, eu achei esse templo Eu ia explorar, mas Tinha um presente do guia aqui Isso não significa que é casa de alguém Bom, aqui tem uma botinha de slime Um slime E tem uns baús Templo do Eimane Por favor, não rouba Ah, é a casa do Eimane O que ele tem aqui? Deixa eu ver Tem muita coisa não Tem muita coisa não Vou deixar uma placa aí Que eu falei que eu passei por aqui, ó LGJ passou por aqui Brabo Mas será que ele tá entrando no criativo aqui? Deixa eu ver se fornalha dele Se tem coisa do avarito escondida aqui Ah, tem nada não Tem nada não Tô de olho, hein, Eimane Tô de zóia, hein? Mano, eu achei até um rinoceronte aqui O que que é isso aqui? Um hipopótamo e não acha o bagulho, mano Eu só queria uma ovelha Mano, já tamo na casa do gringo, cara Eu não achei uma ovelha Gringo! Oi, tudo bom? Eu pedi uma ajudinha aqui Desculpa, peraí Vou bater na porta Calma aí Não, calma aí Eu bato na porta Faço questão Opa, opa Tô aqui Pode entrar Opa, posso entrar? Obrigado, obrigado É, gringo É o seguinte, mano Você tem lã? Uma lãzinha de ovelha pra me dar? Uma lã? Tem, peraí Cara, eu andei da minha casa até aqui E eu não achei uma lã, gringo Aí, aí, é Dropa aí pra você, cara Obrigado, mano Vem aqui, olha isso aqui Oi Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Eu tenho essa máquina aqui, mano De duplicar item, velho Quer ver, ó Dá essa lã aí Ah, não, não Eu tenho ela aqui, eu tô ligado Aqui, ó Bota o morão aqui, ó Já vai bala o bagulho, ó Aí, ó Pode pegar pra você Não, não bota tanto assim, não Tá rico assim pra jogar diamante? Porque já tá ótimo, já tá ótimo Já vai ajudar muito Eu tenho esse pauzinho também Eu vou duplicar Ô, gringo Você quer alguma coisa? Eu não sei não O que que você quer? Vem aqui Vem aqui O que? O que que você quer? Aqui no quarto? O que que é? Vamos fechar a porta? O que que é? O que que é? O que que é? Quer fazer ritual comigo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só de Jesus Só de Jesus Só de Jesus Só de Jesus Sai, cadê minha arma Ô, gringo Gringo Eu achei uma coisa nova Vem cá, fala Vou te mostrar Peraí que eu preciso dormir Já dormiram Vem cá ver Vem cá ver Tá vendo isso aqui, gringo É uma bacana Não, quer ver? Eu vou te tacar a minha banana, gringo. Fica parado. Vai, taca a banana em mim. Levou uma bananada na cara. Caraca, eu acolho metade da minha vida, velho. Sério? Taca uma em mim, vai. Clica com o direito uma vez. Acolhou bastante? Três coração. Porra, acolho metade da minha vida, velho. Que isso? Caraca. Devolve minha banana. Devolve minha banana. Gostei. Posso ficar com essa banana? Devolve. Não, 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 não. Tá banando, tá banando. Calma aí, calma aí. Me dá cinco minutinhos com ela. Vai duplicar ela? Não, pera aí. Não, precisa duplicar a banana que você tá levando lá pro quarto, gringo. Duplica a banana no baú, gringo. Posso ter um pouquinho de privacidade aqui? Não. Posso ter privacidade, mano? Não, é minha banana. Vou duplicar. Aí, boa, boa, boa. Tá bom, gringo, é o seguinte, mano. Eu vou embora, mas antes eu vou te ensinar uma coisa bem legal. Ah, tô vendo. Se você sair e entrar do servidor, ele vai aparecer uma mensagem no chat com o botão de clique here. Se você clicar, ele vai abrir um site que vai ter uma lista de uns pets igual esse de Natal pra você fazer, que eu acho que vai dar presente. Gente, eu não fiz ainda, mas se eu fosse tu, eu testava, cara. Parece boa, coisa de Natal. Nossa, demorou. Valeu, mano. É nóis. Ô, gringo. Valeu. Oi. O gringo dançando, gente. It's somewhere. It's somewhere. It's somewhere. Isso aí, gringo. Onde você tá morando? Eu tô... Dois mil blocos daqui. Opa, desculpa. Gente, foi um sucesso. O gringo deu uma lã pra gente, mano. Vi gracinha ali com ele, que o gringo é legal, né, mano. Ah, mano, que felicidade que nós conseguimos, que a gente queria. Prontinho. Agora é só a gente duplicar a lã à vontade aqui em casa, né, nosso bagulho de MC. Tem bastante aqui, por sinal. Mas bota lá aqui, ó. Tem. E lã infinita. Tá bom. O próximo passo é a gente ir atrás dos itens que a gente precisa pra fazer os negócios, né. Falei tudo, né. Agora que nós já temos lã, que era uma coisa mais chata de conseguir, vamos lá rapidão dar uma minerada. Eu vou deixar bem aceleradão pra vocês. Mas vai minerar, vai pegar os minérios bolados pra poder fazer os itens aqui. Daí depois nós voltamos e começamos a fazer a mochila do infinito. Pronto. Terminamos de minerar e foi um tempinho até que legal. Conseguimos só, só tipo, zero diamante. É nada. Conseguimos mais ou menos, cadê? Mais ou menos. Aqui, ó. Conseguimos 51 diamantes. Isso dá mais ou menos 417 mil MC. Mano, bom, bom. Agora é o seguinte. Lã a gente já tem bastante. Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Eu vou precisar de um carvão. Eu esqueci de minerar carvão, isso é bom. Eu esqueci de minerar carvão, gente. Eu esqueci de minerar minério mais básico. Deixa eu pegar um carvãozinho rapidinho aqui. E olha lá, gente. O zumbizão aqui é autonado. Tem, tem, tem. Matei. Pegamos um carvãozinho aqui, né? Bota um carvão. Um diamante. Fez esse daqui, beleza. Agora vamos ver como que faz o resto aqui. Vai faltar o azul. Ó, o verde eu tenho. Vai faltar o azul. Deixa eu pegar esse diamante aqui. Eu vou precisar de ferro e redstone. Cadê? Pegar redstone, ferro. Tá, redstone, ferro. Temos os dois aqui. O que que falta? Vai faltar um baú aqui que nós faz rapidão. Só faz assim, ó. Um baúzinho aqui suave. Vou esquentar duas pedritas aqui porque eu não tenho. E ferro que eu já tenho no inventário, tá? Deixa eu até montar aqui o negócio. Na real, não precisa não. Aí, foi. Duas pedritas rapidão aqui. Acho que já dá pra fazer o chest, deixa eu ver. Boa, já deu. Agora é só fazer a chemical bag, que é bem facinho. Eu acho que eu tenho tudo aqui já. Tenho. Boa. Agora nós vem, guarda tudo dessas tranqueiras aqui que nós não vai precisar de nada. Na real, vou até pegar uns seis diamantes. O bagulho é arrumar corante de cores diferentes agora. Bom, lápis lazulha, ele dá um corante, né? Deixa eu ver se vai funcionar, pera aí. Tá, o lápis lazulha funciona como um corante. Com essa frutinha vermelha aqui, dá pra fazer o corante vermelho. Já foi duas. Agora só falta uma. O problema é conseguir essa uma que falta. Eu acho que não tem, mas... Vou tentar ver se tem uma baleia aqui. Ah, tem uma... Tem a lula, né? Eu queria corante preto. Mas eu não sei se vai dar pra conseguir assim. Opa, 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 opa. Vim uma flor preta aqui, vi uma flor preta. Eu acho que é preto isso aqui. Isso aqui é bom, gente. Deixa eu ver. É black lotus. Pode funcionar como corante preto, talvez. É, vai funcionar, deixa eu ver. É, boa. Tá bom. Agora que nós temos corante pra fazer quatro cores. Três cores, vem a branca que tá quatro. Vamos fazer as mochilas do infinito. Oh, ela é boa, vocês vão gostar. Tá bom. Eu venho aqui, boto a mochila aqui. Vamos ver se vai dar pra fazer alguma já. Só com essas lãs que nós temos. Ó, deu pra fazer uma ainda. Ó, deu quase pra fazer dois. Agora eu venho aqui, boto esses diamantes que eu já ia botar. Eita, deu pra fazer mais ainda. Tá, um, dois e três. Vou pegar um S que só colou. Tá, vamos colorir elas aqui rapidão. Vamos ver aqui na crafting table, que é até mais rápido. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Mochilas do infinito feitas. E olha o tamanho do monstro, ó. Tem. Tá a hora, né? Se eu não me engano, se eu botar uma flecha aqui nessa branca, mover ela pra cá e pegar outra branca, vai estar funcionando. Vocês entenderam o bagulho? Se eu guardar todos os meus itens aqui nessas quatro mochilas e eu morrer, eu recupero os itens. Porque é um ender chest ela. Cara, se tem algum bagulho mais roubado que esse daqui, eu não sei, sinceramente. Agora esse MC que sobrou aqui, eu vou fazer tudo em bife. Por que não? E bom, como vocês estavam vendo, toda hora tava sendo uma trambiqueira pegar meus itens. Na real, eu tô pensando muito em pegar todos os meus itens e colocar aqui. Eu ainda não decidi se é uma boa ou não. Vamos ver isso outra hora. Mas na real, já tamo com a mochila, já tamo tunado, o bagulho já tá bom. Então, ó, quem viu o vídeo até aqui, se gostou, deixa o like. Essa é a mochila do infinito. Quero fazer muitas coisas boas do Project X, vocês vão gostar. Quem viu o vídeo até aqui, comenta alguma coisa bem legal pra eu ver. E se você quiser me dar um presente de Natal topzão, mano, vira membro ou clica no botão de aplauso. Vai ser um presente de Natal incrível, mas se não puder, não precisa, mano. Não esquece de entrar no Discord, link na descrição, me seguir no Instagram que tá aqui na tela também, ó. Discord tá aqui, meu Instagram tá aqui. E é isso, bem-vindo para o próximo vídeo, que sai ainda hoje, se tudo é certo. É isso, é nóis, falou e oba!